E aí o bote. E aí da aí o bote. E aí, olha aí? Eu posto o seu. Papi, e aí? Não. Não, 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 não. Fim aqui de se apete. Mais um pouco. É um pouco mais um pouco de vergonha, mas não é um pouco, então ele está um pouco a balícão. Pouco, já está um pouco. Já está. Agora, estou a 4U que é um salão, você está um pouco para uma vida. Eu não sei se eu, mas não sei. Agora, eu não sei. É muito bom. É muito bom. A gente é um 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 bom. Ok, ok. Que salam.